Fui lá do estrado e o muro, cheio de felicidade, eu fico aqui seguro, procuro no mundo que queria ficar à vontade. Fui lá do estrado e o muro, queio de felicidade, eu fico aqui seguro, procuro no mundo que queria ficar à vontade. E correndo vai embora, me conto tu aqui, porque eu quero estar sur o chico toda noite e estamos aqui. Quem quiser, quem quiser, seu mundo é todo diferente. Quem quiser, quem quiser, seu mundo é tudo diferente. E não sei que hora é, me sorprendo sempre um pouco, porque quero estar contigo, se não está na noite, amor, que quiser. Quem quiser, seu mundo é tudo diferente. 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 anim ALEXIS Você